Valeu, o pessoal já tá se mudando aqui, ó É isso, aqui é perigoso, o caio é perigoso O que houve, João? O nome da velha colocou uma trava que eu baixei Vem outro no chão! Que dirima, corpo velho! Qual é o problema, hein? Vem outro! Não, não, não Agora vem outro no chão Viu, viu? Já peguei outro Tá bem aí? Ó Aí, pessoal, ó Hoje tem até um pouquinho de água aí Música Valeu, pessoal, beleza? Estamos aqui, então, em São João do Polesne Aqui no passeio Nossa Senhora da Salete É o canal E tá ali, pessoal, você... Valeu, o pessoal já tá se mudando aqui, ó É isso, aqui é perigoso aqui, o caio é perigoso Fica atrás do camarada ali, ó Gosta do tamanho de pedra na gente ali, ó Aí, pessoal, quando é bom Vamos ver essa galera aí Vamos achar o dono da trilha aí Vamos achar o dono da trilha aí Beleza? Beleza! 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 E aqui é só trilha, trilha canal Aqui é mais um gabudero aqui Prazer! Como é que tá acontecendo? Bom dia! Bom dia! Estamos aqui Rada aí! Vou lá pra lado que eu salto aí E aí? Rada aí que eu salto Rada aí Rada aí Rada aí Rada aí Rada aí É ali É ali Está falando Pronto Tchau, tchau. 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 Peguei. Peguei. Tchau. 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 a mão fechada, deixar um subir e outro ir se tudo um atrás do outro não sobe E aí pessoal em vista São João do Polês bonitaço bonitaço E aí Jura que é Castilhos aí pessoal Essa aqui é telebola O último trilhão que eu tive aqui passou por aqui também no Senhor da Salete deram uma modificada e essa aqui é top E aí Olha Que trilha cara Tem um pouco de cara Tem um pouco de cara Tem uma cara E aí E aí E aí E aí Tem um acelerador Já peguei outro Tá bem aí Galdério aqui na frente O Evandro Tá o Gentile que também Galdério representando os malechos hoje O Evandro representando o grupo mesmo Eu representando o grupo O Gisio também Apresentando muito com o Galdério O Dernison O Big Estreando hoje Estreando hoje Tá top de acelerar E aí Qual é o problema aí, Ghagiri? Qual é o problema aí? Nenhum caso. Vamos descer lá, vamos descer lá, ver como é que tá. Não sei, vamos dar uma olhada ali. Vamos dar uma olhada ali. E aí, grupão! Pode dar bola, pessoal? Vamos lá ver. Vamos lá ver o barral. Vamos ver como é que tá aqui o barral. É livre! Chegou o galo! Ó! Vamos lá mais direito ali. Pode dar bola, valeu. Como é que tá? Pela força aí. Aí! Dá uma cruzadinha ali. Valeu! Olha aí, gente. Pensei que o negócio ia tá fácil ali, ó. Pessoal do Ghagiri, tá dando bola? É, gente. Aqui o terreno, como eu falei, é um terreno canal bom. A gente já são muito boas aqui, mas é tudo dentro de mato. Então, o sol quase não pega muito, né? No inverno, principalmente. E no sul, chove bastante no inverno. Então, as telhas já ficam um pouquinho mais úmidas aí. Bom, acho que aumenta a diversão, né? O pessoal do Nordeste lá que tá olhando. Tá vendo que não é nada seco aqui, é. Tudo... Tudo úmido aqui. Um barril legal. Vai na fé, vai na fé que vai. Vai que dá. Vai que dá, vai que dá. Aê! Pessoal de Uruguaiana confirmando presença aí. Vamos ver como é que tá lá na frente. Aê! Quase que o pavo foi. Vá lá! Vá lá! Qué e field Success! Vá lá! Pega a direita Agora não bolou Não! Para não! Agora vem o tambor Ah, vamos ter f*** eles Eles não param, não adianta Não, vai de perto Para, para Vamos fazer a caminha aí, vamos fazer a caminha Bora remator Vamos lá Estão pegando o sandalero mais velho Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai Não vai Não vai Vai, não vai Não 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 vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai O que é o que é o que é o que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Entendeu? Vai pela esquerda ou pela direita. No meio não passa mais. Tchau, tchau. 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 Vamos lá ver se alcança o restante agora, porque já tô bem pra trás. Tô quase com os vassouros agora. E ali na frente, o segmento feminino, pessoal. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri